O melhor que há no mundo são vocês, crianças. Sonhei esta noite com a parada das crianças E vi a banda de música passar E ao lado de toda esta alegria A criança da sorria com vontade de pular Depois o Mickey Mouse apareceu E acenou pra todo mundo que veio participar É aqui, é aqui O maior auditório do país É aqui, é aqui O dia da criança é aqui Sonhei que o SBT tinha feito uma parada E vi com emoção a plateia que assistia E aí essa gente que dançava sorria E gritava como nunca vi ninguém E quem dela não participou Tristinho então ficou Esperando ano que vem É aqui, é aqui O maior auditório do país É aqui, é aqui Isso, isso, isso O dia da criança é aqui Sonhei esta noite com a parada das crianças E vi a banda de música passar E ao lado de toda esta alegria A criançada sorria com vontade de pular Depois o Mickey Mouse apareceu E acenou pra todo mundo que veio participar É aqui Eu contava com minhas dúvidas É aqui O maior auditório do país É aqui Isso, isso É aqui O dia da criança é aqui Sonhei que o SBT tinha feito uma parada Chaves, você tá machucando ele Tá machucando ele, Chaves, não tem acordo Mas ela levanta sozinha Nós estamos na minha casa Comemorando o meu aniversário Por isso vamos brincar do que eu quiser E o que eu quero é brincar de adivinhações Chaves, eu lhe disse que lhe dou a minha bola Sim, eu já agradeci Só que eu dei pra que você tire ela daí Tá bom, mas não se irrite Tá bom, mas leva logo isso Você ficou na frente E não me deixou ver nada É bom não esquecerem Que estão na minha casa Portanto, vamos ver o programa que eu quiser E o canal que me der na teia As duas horas Que eu estou te perguntando Onde está o carrinho que você pegou E que saiu correndo com ele pelo portal Você vai bater a corda para que eu pule Você que... Ai, cale-se, cale-se, cale-se Você me picha louca Apla, a buca Aaaaaah!